Acabei de chegar, rapaz, fui buscar o leite que a vizinha pediu. Eu disse, eu vou, mas eu vou sem interesse. É porque eu gosto do bolo que ela faz, o bolo de leite. É por isso que eu fui buscar, não sabe? Agora eu vou deixar porque o coisa saiu cedo e nem o leite foi buscar. Vizinha, o leite chegou, o vizinho, o leite. Oi, vizinho. Aí, foi três pacotes. Ô, coisa boa. Mas dá para fazer o bolo, não é? Vai, o bolinho de leite, não é? Aí quando for o mastato, eu vou comer o teu bolo, viu? De leite, o bolo de leite tu vai fazer, não é? Tá certo, pode vir. Ei, vizinho, obrigada, viu? De nada. O coisa saiu, não foi nem buscar o leite. Não é interesse, deixa eu dar um cheiro, um cheiro. Ô, meu Deus. Ô. Agora eu vou para casa. E se precisar, você já sabe, né? Pronto, quando o bolo estiver feito, eu dou um oi para você. Pronto. Aí você me chama, viu? Que eu venho de carreira. Tá certo. É três pacotes, viu? Foi três. Dá certinho para fazer o bolo. Dá para fazer três bolos. Dá. 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 Tchau, tchau.